Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Della Lastra e bem-vindos à Academia dos Cabeleireiros Empreendedores. A dica de hoje é a seguinte. Devemos contratar os funcionários com carteira assinada CLT ou usar a nova lei Salão Parceiro. Depois vou fazer um vídeo só para falar sobre a lei Salão Parceiro, mas eu vou dar as dicas básicas das duas opções para vocês. O que não é uma opção é não ter ou funcionário contratado ou como prestador de serviço na lei Salão Parceiro. Quais são as vantagens da lei Salão Parceiro? Por a comissão de profissionais da beleza ser muito alta comparada com os custos do salão, Então foi criada essa lei exatamente para estabelecer que um funcionário que ganha, chega a ganhar 50, 60, 70, tem alguns que ganham 80% de comissão, não tem condições do salão pagar a comissão e pagar todos os vínculos empregatícios. Então o salão tem que ter uma empresa aberta, tem que ter o CNPJ, E a pessoa prestadora de serviço, o funcionário, também precisa ter pelo menos uma meia aberta. Então a lei Salão Parceiro possibilita que você faça um contrato, seu contador vai te ajudar com isso, faça um contrato de parceria com esse profissional e vocês vão ser parceiros. Inclusive a maioria das maquininhas de cartão de crédito já podem ser programadas para que na hora que você passa o cartão de crédito, o que é do salão já fica para o salão e o que é do funcionário você ajusta a comissão e já vai para o funcionário. Muito legal essa lei Salão Parceiro. E a outra opção é ter o funcionário com registro, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, etc. As duas modalidades existem, as duas são possíveis no salão, aí vai depender qual modalidade se adapta mais ao seu estilo de administração. Uma grande vantagem de ter o funcionário com carteira assinada é que, por isso que se ele tiver salário fixo, é que você pode usar o funcionário como marketing. Por exemplo, uma manicure que tem um salário fixo, carteira assinada, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, etc. Ela é uma salariada, ela tem os serviços para prestar e para ela não interessa se ela tem de uma cliente ou dez clientes por dia, o salário dela está garantido. Qual é a vantagem que você tem como proprietário, como administrador, como gestor do salão? A vantagem é que você pode usar essa manicure como marketing. Por exemplo, uma terça-feira, uma quarta-feira, um dia que o salão está com pouco movimento, você vai nos negócios, nas empresas, nas lojas, nos restaurantes da vizinhança, entrega cartões de visita para as clientes, para as proprietárias, para as recepcionistas, para quem você quiser como cliente do seu salão e fala, está aqui, vem experimentar meu salão, vou te dar uma manicure de presente. Vem conhecer a manicure, vem fazer uma mão, vem fazer um pé, vem fazer... Você escolhe o serviço e como a pessoa executando o serviço é assalariada, para ela não tem problema se a gente vai pagar ou não, porque ela está ganhando da mesma maneira. Então você pode usar esse funcionário assalariado como marketing. Ah não, Rafa, eu prefiro usar a lei salão parceiro, todos eles ganham uma comissão. Aí, obviamente, se você quiser que alguém venha de fora, se você quiser dar de presente o serviço desse funcionário, a empresa vai ter que pagar pelo menos a parte do funcionário. Então tem essas duas modalidades e depois eu vou fazer um vídeo só explicando detalhadamente com o número da lei, com todos os artigos da lei, explicando detalhadamente sobre a lei salão parceiro, que é uma oportunidade muito bacana que vocês vão ter a partir de... tem um pouco mais de um ano essa lei. Muito obrigado, espero por vocês na próxima. Um grande abraço.